Meu nome é Daniel Dinizio Ferreira, tenho 22 anos, trabalho há três anos no setor de recebimento. Meu serviço basicamente é conferir recebimento industrializado e recebimento de grãos. A parte de industrializado são recebimentos de matéria-prima, sacarias, embalagens, onde a gente faz a conferência da metragem da sacaria, das inglês, das sacarias, se estão corretamente certos. Depois a gente faz o lançamento no sistema, no CQA, e depois lançamos o plaudo para fazer a liberação para a produção usada. A importância do meu serviço na Cisba é que nós possamos garantir a nossa qualidade desde o início até o produto final ao cliente, para que também nas nossas certificações nós temos a garantia que todos os nossos processos estão sendo certos. Eu me sinto feliz em trabalhar na Cisba, por causa que todos os dias vêm novos desafios, e eu fico feliz porque isso dá o nosso crescimento pessoal e profissional. Muitas das vezes nos supermercados encontramos produtos na nossa empresa que foram comercializados aos nossos clientes, e temos a garantia que aquele produto foi analisado com seriedade e responsabilidade da empresa Cisba.